As peças pedagógicas em feltro são uma tendência no artesanato. Elas são uma ferramenta poderosa de aprendizagem que combina educação com criatividade. Além disso, elas são lucrativas e vendem bem o ano inteiro. Meu nome é Lito Martins e eu estou aqui na Escola de Feltro para te apresentar o meu curso Emoções em Feltro. Esses recursos são perfeitos para pais, educadores e terapeutas que desejam facilitar a comunicação emocional no dia a dia das crianças. Eu vou te ensinar a fazer quatro bonecos com as expressões das emoções e um quadro para a criança se expressar. Tem o menino com a expressão de raiva. A boneca da tristeza. Esse menino com medo. A boneca da alegria. E esse quadro de expressões. Não perca essa oportunidade de fazer a diferença na vida dos pequenos. As aulas e os moldes já estão disponíveis na Escola de Feltro. Vem aprender comigo!